Bom dia, mais uma vez aqui é a Irene, tudo bem com vocês? A Irene do de tudo um pouco, estou passando para vocês nesta tarde para mostrar a réplica da minha própria mão, qual eu fiz. Veja, eu estava procurando um molde e só encontrei de ojinato. E ojinato eu não encontrei aqui na minha cidade para comprar, eu tenho que pedir pelo Mercado Livre. Então eu criei um molde na areia com as minhas mãos e fiz a réplica da minha mão. Eu poderia também estar fazendo de gesso, mas eu achei bem mais prático e baratinho estar fazendo de areia, né? Que isso tudo eu já tinha aqui em casa mesmo e eu amei. Essa é a réplica da minha própria mão, gorduchinha. Veja só, consegui, ficou do jeito que eu queria, maravilhoso, deu certo. E olha o que eu preparei para pôr nessa base aí embaixo. Eu preparei esse mini vasinho. Veja, eu amei, eu gostei dessa ideia. E se quiser, eu posso estar colocando um aqui também, olha. Veja só que fofinho. Eu amei essa dica. Essa dica não, essa ideia. Foi eu mesma que criei esse projeto, ok? Se tiver na internet, eu procurei e não encontrei, porque eu estava procurando um molde para fazer a réplica da minha mão. Quero mostrar para vocês como eu fiz o molde para fazer a minha mão. Veja aqui, eu enchi esse balde com areia umedecida. Antes de colocar a minha mão, coloquei uns dois centímetros de areia primeiro. Uniformizei lá no fundo, carquei bastante para ficar bem arrumadinho e coloquei as minhas mãos. E fui colocando porção de areia umedecida e fui pressionando com a minha mão lá dentro. Você pode usar uma coisa para estar pressionando direitinho para que ela venha encaixar e venha estar bem organizada para ficar esse buraquinho com as suas mãos, com os seus dedos, do modelo que você quer. Veja, eu achei maravilhoso. Aqui está uma que eu tirei, né? Essa falta acabar, as deficiências que vai ficar, você tira depois, no outro dia, e vai estar refazendo com cimento, com massa de cimento. Fica ótimo. Quero mostrar para vocês, eu já deixei aqui minha massinha pronta. Você deixa uma massa bem fina, não aguada, cremosa, para estar despejando ali. E fica tudo muito maravilhoso. E eu já deixei para ir facilitando, porque eu quero colocar ali para vocês verem como eu despejei a massa de cimento. Essa massa é a mesma massinha. Olha, já colocando devagarzinho, para que não venha desbarrancar e fazer furo na sua areia lá, para não vir estragar suas mãos. Coloca até encher e deixar para o dedo. Essa aqui eu não vou fazer com aquela base, vai ser simplesmente só até aqui na borda, onde é que está o punho, tá? Aí, é assim. Mas para fazer aquela base, você não vai precisar encher até aqui. Você vai deixar uns dois centímetros para fazer aquela base, para fazer essa basezinha aqui de baixo, ok? Você deixa isso aí e enche de cimento. Você pode também estar dando uma rebatidinha, para que a massa venha correr direitinho, lá para dentro dos dedos. Lá para onde estão os dedos, lá no fundo da massa, do buraquinho, da cavinha, do molde. E você só vai tirar quando secar. A areia solta facilmente. Você não vai ter dificuldade para desenformar, ok? É isso aí. Eu posso colocar mais uma porçãozinha aqui, porque não encheu direito. Mas não se esqueça que para você fazer com aquela basezinha que eu fiz, lá para os vasinhos em cima, não pode encher até no topo de areia. Deixe uma grossura assim e completa com a massa, igual aqui. Quando secar, você vai desenformar e vai tirar a areia, vai ficar só a mão. Você vai lavar aquela molde da mão, a base da sua mão que você fez, e vai estar trabalhando nela da forma que você quer, ok? Eu amei e estou deixando essa ideia aí para você. Para você também estar fazendo a réplica da sua mão. Estou muito feliz com o resultado. É isso aí, a dica da Irene para você. Aquele abraço. Se você gostou, dê um joinha. Quero pedir desculpa pela minha voz, que está um pouco dificultosa para falar. Mas eu deixo meu muito obrigado. Dê o seu like aí para mim. E me...